Mais um tutorial aqui para o canal, hoje eu vou explicar como que é possível você converter imagens, fotografias para um documento PDF Independente se você vai utilizar o celular, né, opa, está aqui desse lado, aqui uma imagem do celular Ou também fazer pelo computador, eu vou mostrar das duas maneiras E para não ficar de fora aqui dos tutoriais e vídeos sobre tecnologia, inscreva-se e ative as notificações Eu estou aqui no Chrome com o nosso site aberto, então inclusive eu vou deixar o link deste artigo aqui abaixo Porque neste artigo, vocês vão dar uma olhada aqui comigo, ó, eu vou baixar um pouquinho Eu coloquei o link para vocês fazerem o download dos aplicativos, beleza? Então sempre que eu encontrar um novo aplicativo ou uma nova ferramenta, eu vou manter o link aqui debaixo atualizado, tudo direitinho, tá bom? Bom, então vamos começar pelo celular, a primeira opção que inclusive está aqui no artigo é fazer a conversão utilizando o Google Docs Eu gosto muito dessa maneira porque é uma maneira que você pode inclusive aumentar, diminuir, organizar o tamanho dos arquivos antes de converter para PDF, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vem aqui na Play Store Na Play Store você vai fazer o quê? Você vai procurar pelo aplicativo Google Docs, beleza? É um aplicativo da Google, 100% gratuito, tá? Você pode utilizar aqui no celular e se você quiser, por exemplo, fazer pelo computador, olha só Você entra em docs.google.com, tá vendo aqui em cima? Docs.google.com é o site da Google para você também acessar o Google Docs no computador Deixa eu instalar aqui De primeiro momento, esta é a forma um pouquinho mais lenta Porém depois você não vai precisar ficar baixando o Google Docs, né? Fica mais fácil porque você já tem o aplicativo no seu celular As outras formas são online, você não precisa nem baixar aplicativos Pode ser muito interessante para algumas pessoas Mas eu vou mostrar algumas opções aqui e aí vocês decidem depois qual que vocês preferem Bom, aqui acima você vai precisar fazer o login com sua conta, beleza e tudo mais Aqui o que você vai fazer? Você vai criar um novo documento E aqui no Google Docs, que parece um Word, você vai importar a sua imagem Você clica aqui acima nesse mais, tá vendo? Clicou em mais, você tem a opção de incluir uma imagem E essa imagem você pode tirar a foto ou, por exemplo, incluir das fotos que você tem Eu já selecionei aqui algumas fotos, fiz duas fotos aqui Inclusive você pode selecionar mais de uma foto, ó, incluir uma foto aqui Beleza? Aí você dá o espaço aqui Você pode incluir outra foto das fotos Vou selecionar a minha outra foto aqui e beleza Maravilha, então estas são as duas fotos Agora uma pergunta que o pessoal pode fazer é o seguinte William, mas qual que é o tamanho dessa foto em relação a uma folha A4? Aí tem um detalhe interessante Aqui em cima nos três pontinhos, você tem a opção de configurar por layout de visualização ou layout de impressão Se você clicar aqui em layout de impressão, olha só que legal Ele vai mostrar para vocês aqui o tamanho de uma folha A4 Ou seja, você sabe que a sua foto está relacionada aqui ao tamanho de uma folha A4 Pode até perceber que aqui tem, por exemplo, uma linha indicando que eu tenho uma foto na folha A4 Na primeira folha A4 e outra foto na segunda folha A4 Ou seja, a minha foto está bem grande Se eu quiser diminuir o arquivo, eu clico aqui Diminuo Vou clicar nesse aqui também e vou diminuir De forma que os dois arquivos agora As duas fotos, as duas imagens Fiquem numa mesma folha A4 Então é legal vocês virem aqui em cima E ativar, por exemplo, o layout de impressão Que vocês podem direitinho ver aí Qual é o layout que vocês estão trabalhando Apertou aqui em check Se você quiser editar de novo, tem aqui o lapizinho Clica aqui E aí você pode editar novamente Editou, fez tudo direitinho Aqui em cima nos três pontinhos também Você tem a opção do que? Compartilhar e exportar E aí você coloca salvar como Aqui o formato E você escolhe o documento PDF Então clicou aqui Ele vai salvar no seu celular aí O documento em PDF E basicamente já está direitinho Eu não coloquei aqui o título do documento Mas basicamente é isso Está vendo aqui? Então essa aqui é uma folha A4 E aqui nós temos duas fotos Numa mesma folha A4 Se você quiser deixar maior Como eu falei Vocês podem deixar maior ou menor Beleza? Então esta é a primeira forma Pelo computador é a mesma coisa Eu clico aqui em mais Eu criei um novo documento O que eu vou fazer aqui? Vou inserir uma imagem Vou colocar aqui Fazer upload do computador E vou selecionar aqui Essas imagens que eu tenho aqui De exemplo inclusive Está vendo? Aqui você não precisa mudar De layout de visualização Para layout de impressão Porque naturalmente você já tem em formato A4 E basicamente é isso Você já tem aqui as duas imagens Aí você vem em arquivo Fazer download E aí você escolhe Documento em PDF Microsoft Word Você pode escolher direitinho Beleza? Feito isso Ok Voltando aqui para o celular Lá no artigo Eu vou manter este artigo sempre atualizado Como eu falei para vocês Tem outras duas ferramentas bem legais Chamada Image to PDF Que é uma ferramenta online Onde você basicamente Somente arrasta as suas imagens E depois faz download em PDF E também a ferramenta chamada I love PDF Então é basicamente As duas funcionam da mesma maneira Clica aqui para acessar o site Abrindo aqui Você vai cair nesta página direta No entanto Se você quiser navegar Por outra ferramenta do site Você também consegue Basicamente é o seguinte Você clica aqui Seleciona as suas fotos em JPEG Que você tem no seu dispositivo Uma Duas por exemplo Aperta Dawn Que você está ok E aqui você tem As duas imagens E basicamente você clica Em converter para PDF Basicamente o site Já vai fazer o trabalho para você Clicando aqui Download PDF Eu não sei por quanto tempo Que eles vão continuar gratuito O site Mas basicamente Ele No momento Esse site Ele é gratuito Está vendo E aí Já converteu as duas imagens Em PDF Voltando aqui no site Vamos testar aqui agora O Image to PDF Clicando aqui Você acessa o site também E a mesma coisa Basicamente você clica aqui Seleciona As suas fotos Eu vou selecionar por exemplo As fotos dos arquivos Selecionei aqui As duas imagens Clico Tem três na verdade Selecionaram Selecionei aqui Clico em selecionar Basicamente você tem As duas imagens aqui O meu aqui até demora um pouquinho Porque as fotos estão em alta definição E eu clico aqui Em combinado Combinado Cliquei Basicamente o arquivo Já começa também a fazer O download Procurando aqui a pasta Gerenciador de arquivos De download Não gerenciador de arquivos É muito provável Que os meus documentos Estejam salvos aqui Documentos PDF Está vendo Image to PDF Vou clicar aqui Vou abrir Foi o último que nós fizemos Beleza Exatamente aqui Download Tudo certinho Eu posso até enviar Este material aqui Em Whatsapp Para outra pessoa Para vocês verem realmente Que está tudo certinho em PDF Voltando aqui pelo computador A mesma coisa Você pode por exemplo Acessar aqui O site Image to PDF O I love PDF Clicou aqui Você cai nessa página Aqui você seleciona Suas imagens de JPEG Eu vou selecionar Selecionando aqui As imagens de exemplo Do artigo Clicando aqui E basicamente O botão Click to PDF Bem simples mesmo Agora Faz o download E já está aqui No nosso Computador O PDF Tudo certinho Beleza Aqui ao lado Estão aparecendo Provavelmente novos vídeos Para você assistir Espero que tenham gostado Cuida Compartilhe com seus amigos E até mais Valeu Tchau